O que é que pretendes ao vir aqui ao Got Talent? Pretendo que as pessoas lá em casa consigam olhar para mim e ver um bocadinho de inspiração e que vejam que se eu conseguir estar aqui, muitas pessoas também conseguem. Já foste premiado, já participaste em concursos nacionais ou internacionais? No Dance World Cup de 2019 eu fiquei em segundo lugar e foi então que recebi uma bolsa de estudo para ir para Madrid praticar dança. Foi uma experiência incrível. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.